Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar a Sra. Ministra, o Sr. Secretário do Estado. Sra. Ministra, ouvi com atenção os anúncios que nos fez e até o documento que nos distribuiu, nomeadamente sobre as ações estratégicas para o setor portuário nacional. Ó Sra. Ministra, julgo que consigo compreender a minha decepção, Viana do Castelo nenhuma palavra, nenhuma linha, nenhuma vírgula sequer. Nós temos o anúncio sistemático das obras de Viana. A Sra. Ministra, aliás, quanto aos acessos ao Porto Mar, em janeiro anunciou a obra em vários milhões. Em agosto, quando a apresentação da candidatura do atual Presidente de Câmara nas Autarcas anunciou que já estava resolvido até o problema das expropriações, ao contrário daquilo que me disse ultimamente, e também gostava que o Sr. Ministra dissesse aqui se estão ou não resolvidos o problema das expropriações, mas, afinal, eu leio num local que a Sra. Ministra terá declarado que estava resolvido já em agosto e respondo-me em sede do Orçamento de Estado, que não está, que isso aliás depende tanto da Sra. Ministra como de mim, ou seja, sem data. E a verdade é que nós continuamos aqui a ver que para 2018 nenhuma palavra sobre os acessos do Porto Mar de Viana do Castelo. E não me refiro ao aprofundamento do canal, até porque está a ser levado a cabo pela OSC e não é diretamente pelo Ministério do Mar. Sra. Ministra, basicamente eu queria saber para quando efetivamente vamos ter o início das obras, a adjudicação das obras para os acessos ao Porto Mar de Viana do Castelo, que é uma obra fundamental, importantíssima para toda a população. E também, Sra. Ministra, tendo em conta que já tivemos dois anúncios que, na verdade, se revelaram infrutíferos. Gostava de saber se no próximo fim de semana, quando se forem Viana do Castelo, nos vais anunciar mais uma vez esta obra ou finalmente uma adjudicação e teremos a obra tão fundamental para as pessoas de Viana do Castelo. Muito obrigada.